Música Juliana Penhorati, bem-vinda! Muito obrigada, é bom estar de volta com essa fofura, né? Ó, de bater o olho, gente, lembrancinhas, sachês, o que mais? Pode fazer, é, compor mesa de festa, né, que hoje é um tema bastante usado, a melancia, você pode fazer não só melancia, mas você pode trocar a cor, fazer de chocolate, fazer de napolitano, de limão, de manga, pode inclusive usar como apelo para as crianças tomarem sorvete de frutas também, não só o de chocolate, né? E eu gostei da vendinha, conta, vendinha. Enquanto eu estava fazendo esse picolé, eu falei, nossa, que legal, né? Se eu fosse criança, eu ia querer ter de todos os sabores e eu, inclusive, ia estimular a compra e venda. Então, crianças que estão aprendendo matemática, você pode pegar o dinheirinho lá e aí exercitar o troco para as crianças, treinarem para poder comprar as coisas e lidarem bem com o dinheiro, né? Faz uma feira. Faz uma feirinha, faz vários sabores. Sensacional. E a criança vai vender, a criança vai por preço, a criança vai dar o troco, a criança que vai mandar no negócio dela. Importantíssimo. E olha para a criança, é muito bem a importância. E lá no meu Instagram, com certeza, lá no meu Instagram tem também um sorvete que é de massa. Então você pode fazer o de massa, pode fazer o picolé, pode ensinar a diferença de um e de outro, pode colocar preços diferentes nos dois e as crianças vão brincar muito, porque acho que falta essa interação. E aí a gente pode brincar com a criança bem sossegadinha, né? A criança fica trabalhando e a gente fica só administrando a brincadeira. Que fio você está usando, Ju? Eu vou usar o fio Amigurumi Pelúcia e o fio Amigurumi Soft, tá? Então o cabo é feito com o Soft e todo o resto é feito com o Pelúcia. Claro, fio Círculo de extrema qualidade. Então vamos lá. Então eu estou usando aqui a agulha 3,5 e o fio Pelúcia, eu vou começar com o vermelho. Mas você imagina que você pode fazer de kiwi, por exemplo, de limão, tá? Então aqui eu fiz o de melancia pra fazer uma graça, né? Então aqui, ó, eu comecei aqui fazendo, ó, o anel mágico e eu vou colocar dentro desse anel mágico seis pontos baixos. Então, um, dois. Então aqui, ó, fiz o primeiro ponto da segunda carreira, vou colocar o meu marcador de pontos aqui pra não me perder. E essa segunda carreira, a gente vai fazer um aumento em cada ponto. Então, eu comecei com seis pontos. A segunda carreira, eu faço dois pontos em cada ponto. Então eu vou dobrar a quantidade de pontos, eu vou ficar com 12 pontos no final. Tá aqui, eu tô indo rapidinho, porque é ponto baixo só. Então eu só tô tomando cuidado aqui, ó, pra fazer aumento em todos os pontos até chegar lá no final. E aí eu termino a minha segunda carreira assim, ó. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira e agora eu vou fazer aumentos também, só que eu vou intercalar o aumento com um ponto baixo. Então eu fiz aqui um ponto, no próximo eu faço um aumento. Então eu fiz aqui um aumento. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. No próximo eu faço um aumento. E aí eu vou intercalando um ponto, um aumento, até o final da carreira. Então faço um sozinho, faço um aumento. E lá, quando a gente chegar no final, fazendo isso, a gente vai ter 18 pontos. E aí eu vou dar uma paradinha pra mostrar pra quem tá em casa, como é que conta esses pontos, né? O fiozinho às vezes dá uma confundida e aí eu vou ensinar um truque pra você conseguir trabalhar com esse fio, que é uma delícia de trabalhar. Que bonito, né, João? Tem um efeito muito legal. Então tá aqui, a gente tem esse resultado aqui, ó. Então se você olhar, você vai ver que todo ponto tem uma sombra ao redor. Então você vai contar os pontos por essa sombra e não por essas duas alcinhas aqui, ó, que nós estamos acostumadas a usar, tá? Então se a gente pegar aqui, eu tenho um bom comparativo, ó. Quando a gente pega o fio Amigo Gourme Soft, por exemplo, a gente consegue contar o ponto pelas duas alcinhas aqui, ó, com mais facilidade, tá vendo? O que não acontece quando é o fio pelúcia. A gente tem um pouco de dificuldade de enxergar essas duas alcinhas. Então você vai contar pelo corpo do ponto, tá? Então perdeu a conta, é aí que você vai contar. E aí a gente vai pra nossa quarta carreira, e aí acabaram os aumentos. Olha que fácil que é de fazer. Então você vai fazer quatro carreiras de aumento, e o resto você pode fazer enquanto assiste o vitrine. Oba! Porque você não precisa mais contar o ponto. Você vai fazer... É um ponto, ponto, ponto. Então aqui a gente vai fazer dois pontos sozinhos, então um ponto, um ponto, agora um aumento. Faço um sozinho, um sozinho. No próximo eu venho aqui e aumento. E vou assim até o final da carreira. Tá. Então aqui, ó, terminei as carreiras de aumento, e o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai fazer... Aqui, ó, até a carreira 14. Então eu vou fazer da carreira 5 até a carreira 14 com o vermelho. Depois eu troco pra um verde mais clarinho, que aqui é o 5203, e depois com o verde mais escuro. Todos eles com 24 pontos, ou seja, um ponto em cada ponto. E agora é a última carreira que a gente vai fazer, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Então eu tenho aqui 24 pontos, essa última carreira eu vou fazer pegando só na alcinha de trás. Então você vai ter que identificar aí, ó, a alcinha de trás, que é opcional, dá pra fazer sem ser na alcinha de trás também, tá? Então eu fiz um ponto, fiz dois pontos. No próximo ponto eu vou fazer uma diminuição. E aí, uma dica que eu dou pra diminuir o fio Amigo do Minpelúcia, ao invés de fazer a diminuição que nós estamos acostumadas, que é o seguinte, ó, pega uma alça, pega outra alça e faz a diminuição, eu vou ensinar uma outra diminuição. Tá? Então aqui eu fiz a diminuição comum. Vou ensinar agora, ó, a próxima diminuição, que é o seguinte, ó, você vai colocar a agulha no próximo ponto, vai trazer uma laçada. Vai colocar no próximo ponto também e vai trazer uma laçada. Aqui nós vamos ficar com três alças na agulha, tá vendo lá, ó? Três alças. Eu vou laçar e fechar todo mundo, e isso aqui eu chamo de ponto baixo fechado junto. Então eu transformei dois pontos em um, e é isso que importa que a gente quer, tá? Então aqui a gente vai, por toda a carreira aqui, ó, fazer um ponto sozinho, um ponto sozinho, e uma diminuição. Então, opa, escapou aqui. Um, dois, e diminui, a gente vai assim até o final, e a gente já vai fechar. Deixa eu fazer o seguinte, enquanto ela vai fazendo esses pontos, hoje nós temos a nossa parceira Círculo, que colocou no mercado, coloca, né, pra gente, fios de tanta qualidade, que no caso hoje, o amigurumi, tanto o soft, quanto também o pelúcia. e a Círculo tem um recado lindo pra gente recomeçar esse ano com atividades manuais e com muito amor. Olha só. Há algo novo sobre a beleza da mulher. Se você olhar bem, vai conseguir perceber. se parar por um momento, também vai poder sentir. peles, cabelos, corpos e vozes. todos juntos formam uma unidade poderosa que exalta o natural feminino por todas as suas distinções. Valorize sua beleza natural. Orgulhe-se das características que te fazem singular e demonstre o que há de mais lindo em você. Sem maquiagem, sem filtro, sem medo. Seu maior poder é ser você. Que carinho da Círculo, né? Sabe o que é bacana? Esse vídeo que vocês assistiram, esse VT, tem várias peças de decoração e de moda que vocês podem baixar gratuitamente no site da Círculo, que é o círculo.com.br. Tem uma revista digital que é simplesmente um arraso para você fazer o download e também para você fazer um download de um planner, que é um planejamento para a sua vida. Você que ama fazer artesanato. E deixa eu passar um telefone da Círculo para mais informações, que é o 0800-864-829-666. 0800-648-2966. E claro, né, gente? Há Círculo presente nas redes sociais, Facebook, no Instagram e tem um aplicativo que é lindo. Então você tem em casa, no seu celular, que é o Lobby Círculo e você tem também lá no aplicativo agora receita de robôs. Robôs interativos para as crianças brincarem muito, que girem a cabeça, que mexem braço, que abrem porta, fecham a porta, tem ferramentas. É, fiz com muito orgulho. Enquanto falávamos, então, da Círculo, você foi fechando. Isso, aqui eu terminei a carreira, a última carreira. O palitinho a gente vai fazer com o fio Amigurumi Soft, a gente vai fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, vai fazer seis pontos, um ponto em cada ponto, até a décima carreira. Tá vendo? Então são só seis pontos. O que eu trouxe de diferente aqui é o seguinte, coloquei um pouquinho de enchimento só aqui no final e eu peguei, ó, palito de pirulito. E aí vou colocar aqui dentro desse palito, tá? E aí vou costurar tudo aqui, ó. Vou fechar, vou achatar essa parte e aí com agulha de tapeçaria eu fecho essa parte de baixo aqui, ó, e aí a gente tem o sorvetinho pronto, tá vendo, ó? Que ideia! Outra coisa que você pode fazer é colocar chocalho, colocar pito. E a pintinha, gente, é um bordado super simples, são pontinhos aleatórios com fio Amigurumi preto. E aí